Bom dia, queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Esqueta. Hoje eu trouxe para a gente mais uma daquelas questões de produto notável, show de bola, galera. Mas antes de começar o vídeo, vamos lá deixar aquele like, se inscrever, quem não estiver inscrito ainda, e ativar o sininho para receber as notificações. Assim, você que acompanha o canal, aperta o meu vídeo, beleza? Bora com o erro. Ele avisa que se x² sobre y² mais y², sobre x² igual a 79, aí eu pergunto o valor de x sobre y mais y sobre x. Vamos usar aquele produto notável conhecido, o quadrado da soma de dois termos, a mais b². A gente pode escrever a² mais b², mais 2 vezes a vezes b. Geralmente a gente escreve esse 2ab aqui no meio, e com b² na ponta. Só que eu já deixei esse esquema aqui, porque é isso que a gente vai usar aqui. Vamos elevar ao quadrado, este número aqui, x sobre y, mais y sobre x, vamos elevar ao quadrado. Então, como é que fica? O quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é uma fração, x sobre y. A gente tem que elevar os dois ao quadrado, x ao quadrado sobre y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado sobre x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais duas vezes, x sobre y, vezes y sobre x. O primeiro é o x sobre y, o segundo é o y sobre x. Quando a gente fala duas vezes o primeiro vezes o segundo, é duas vezes esse, vezes esse. Duas vezes x sobre y, vezes y sobre x. Mas olha só que maravilha. x a gente pode cortar com esse x, que vai dar um. Esse y a gente pode cortar com esse y. Ou seja, só sobrou dois aqui. Não é legal? Por que a gente fez isso? Agora, vamos substituir aqui. Sobre y mais y sobre x ao quadrado. No lugar disto daqui, quanto tem que entrar? 79. x2 sobre y sobre x2 mais y sobre x2, igual é 79. Então, no lugar disto, a gente vai colocar 79. 79 mais 2 aqui. que é igual a 81. Olha só que barato. Esse quadrado aqui, quando a gente tem a ao quadrado é igual a 9, por exemplo. a igual a mais ou menos raiz de 9. Mais ou menos 3. Certo? Só que o a é a soma dessas duas frações aqui. Então, x sobre y mais y sobre x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. Mais ou menos a raiz quadrada de 81. É igual a mais ou menos 9. Certo? Significa que temos dois valores para essa expressão aqui. Tem mais 9 e o menos 9. Aí ele já deu como opção aqui a primeira. Só o 9 com sinal positivo. O menos 9. E a nossa resposta aqui na terceira, né? Que entra o mais ou menos 9. Não é legal essa questão, gente? É um barato. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Peço que quem gostou, deixa o like para dar aquela força para o canal. Se inscreva quem não estiver inscrito ainda. E o principal, gente, vamos ajudar o canal a crescer, chamar os amigos, a galera conhecida para estudar, beleza? E peço a vocês também que deixem alguma coisa na escrita, no comentário sobre o que acharam do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.